Vamos ao vivo agora com ele, Alfredo Neto. Alfredo chega trazendo as primeiras, as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. E a gente já começa falando de assaltos, Alfredo Neto. Faz tempo que a gente não falava de roubos. Tivemos aí dois assaltos registrados aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Sua dois assaltos ocorridos ontem. O primeiro foi a uma conveniência na Avenida Capitão Olito Mancini, no bairro Jardim Alvorada. O proprietário dessa conveniência relatou que estava fazendo o atendimento quando dois homens em uma moto phaser de cor azul sem placa chegaram ao local e o garupa, usando calça jeans e uma blusa de frio, anunciou o assalto usando uma arma de fogo. Intimidado pela arma de fogo e com medo de sofrer ali um atentado por parte dos ladrões, a vítima entregou o dinheiro que tinha no caixa, R$ 300,00, para a dupla que fugiram levando dinheiro. A vítima não conseguiu passar características adequadas ali por conta de ter ficado nervoso com a situação como é de costume, é normal para quem é assaltado. E a polícia trabalha agora na tentativa de identificar com imagens de circuito interno essa dupla de ladrões que cometeram esse roubo na madrugada de ontem em uma conveniência na Avenida Capitão Olito Mancini. Horas depois, Ana, uma padaria foi assaltada, desta vez no bairro Vila Nova, na rua Antônio Bernardino Leite. Por lá, o proprietário da purificadora, que estaria na parte dos fundos fazendo os pães, foi abordado pela esposa que estava na parte da frente, dizendo que um homem, simulando estar armado, entrou na padaria e exigiu o dinheiro que tinha no caixa. Como a padaria tinha acabado de ser aberta, o ladrão levou apenas R$ 100. Assim que tomou conhecimento, o proprietário ligou para a Polícia Militar. A Força Tática, que já estava em rondas na tentativa de localizar os ladrões que estavam de moto no primeiro assalto, foi até a padaria, onde conversaram com as vítimas. Para os policiais, a vítima, a mulher, relatou que o ladrão seria um homem de olhos azul e que teria chegado a pé e não teria mostrado a arma, mas simulado que estava armado e exigido dinheiro. Agora, as imagens de circuito interno serão levadas para a Polícia Civil para que também seja identificado. O da conveniência ficará a critério da 2ª Delegacia de Polícia Civil fazer a investigação e o da panificadora no Bairro Nova ficará para a 1ª Delegacia de Polícia Civil. As delegacias responsáveis pelas áreas. Mas ambos os casos terão a contribuição do SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, e também do NRI, o Núcleo Regional de Investigação, a qual concentra as investigações para tentar fazer a identificação quando há crimes sem identificação dos autores. Agora, a Polícia Civil está tomando conta desse caso na tentativa de localizar esses criminosos e as características estão sendo levantadas para ser repassadas para a Polícia Militar, Ana, para evitar que esses ladrões continuem fazendo vítimas em Traslagoas. Mas chamou a atenção que, em um curto espaço de tempo, dois roubos tenham sido registrados, um no bairro Jardim Alvorada, onde dois homens em uma moto teriam roubado R$ 300,00 desse comércio, dessa conveniência, e horas depois, um homem a pé teria ido até uma panificadora para cometer um roubo também, aonde subtraiu R$ 100,00, Ana.